Salve rapaziada, só passando pra avisar que tá tudo bem, beleza? A gente saiu da festa de boa, pra quem não sabe, nós fomos fazer um show agora há pouco e rolou tiroteio É... maior confusão do caralho, nem sei exatamente o porquê, nem como foi, nem quem foi, nem exatamente o que aconteceu Mas a gente teve que sair porque a situação tava tensa Na hora que aconteceu eu nem consegui ouvir rapaziada, o som tava muito alto Alguém chegou, me puxou do palco e falou assim, tá rolando tiroteio paizão, vamos nessa E aí a gente já saiu, é... bizarro mano, aparentemente teve um sujeito que rolou uma desavença lá E o cara estragou o rolê de todo mundo, o show tava incrível, a vibe tava muito massa, tava todo mundo bem E uma pessoa foi lá e estragou o rolê inteiro Só passava a falar que, né, isso que vai mudar meu carinho pro Santos, tá ligado? Rapaziada de Santos é nóis mano, ainda vou voltar aí E... mandando força aí pro mano que foi baleado, não tem informação, não sei o que que tá rolando Quem tiver informação aí, que souber, manda, que eu tô mandando força aqui, espero que dê tudo certo